E hoje você vai aprender a fazer esse pudim de leite condensado que não vai ao fogo e olha que lindo ele fica! Pra começar, vamos colocar meia xícara de chá de açúcar. Eu coloco diretamente na forma que eu vou fazer o pudim, mas se você quiser, você pode fazer numa panela à parte. E vou derreter esse açúcar até virar um caramelo. Quando tiver virado esse caramelo, vou adicionar um quarto de xícara de chá de água. E vai colocando aos poucos, até ele ir se acalmando. Você vai ver que na hora que você jogar a água, ele levanta. Se você nunca fez um caramelo, não se assuste. E agora vamos deixar ele aqui até voltar a derreter novamente. Enquanto isso, no liquidificador, vamos acrescentar 300ml de leite quente morno. Depois vamos colocar um sachê de gelatina em color sem sabor e bater por 30 segundinhos. Só pra dar uma dissolvida, uma reidratada nessa nossa gelatina. Enquanto isso, já curte o vídeo pra ajudar a gente e a gente trazer mais receitinhas aqui pra vocês. Passados esses 30 segundinhos, nós vamos adicionar uma lata de leite condensado. Coloque ela no liquidificador e em seguida nós vamos adicionar uma caixinha de creme de leite. E vamos deixar liquidificando por uma média de um minutinho, pra que fique um creme bem homogêneo, lisinho, sem nenhum tipo de grumos. Enquanto isso, você já pode comentar aqui embaixo de onde você está nos assistindo, pra que a gente possa mandar um beijão pra você e toda a sua família e interagir um pouco mais. E se você não segue a nossa página, aperta aqui o botãozinho seguir, pra receber receita todos os dias completamente gratuitas. E depois que o nosso caramelo já ficou pronto, deu uma leve esfriadinha, vamos colocar o nosso creme do pudim por cima. E já está quase pronta essa nossa receitinha. Vocês viram? Super fácil de fazer e uma delícia. E agora é só levar à geladeira por 3 horinhas. Uma média de 3 horinhas, pra ele ficar bem firmezinho. E olha que lindo ele fica quando desenforma. Ninguém vai conseguir resistir a essa mesa de doces que você for preparar quando for receber os amigos, os familiares, ou após o jantar, após o almoço do domingão. Cara, ele fica muito lindo, perfeito, chama super atenção. Eu tenho certeza que vai fazer a alegria e a festa do maridão, dos seus filhos, vizinhos e todo mundo que você chamar. Já envia essa receitinha para os seus amigos, seus familiares, no Facebook, pelo WhatsApp, porque eu tenho certeza que eles vão te agradecer por ter enviado essa receita maravilhosa, super simples, fácil e o mais legal de tudo, hein? Mega acessível, com ingredientes super fáceis de encontrar. Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Um beijão e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto